. 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 Ah, tinha que mexer para o Ricardo Nome, mas a chamada contigo, nem tinha ligado a ti à chuva. Telefonou-me a mim agora, por causa da carrinha. Isso é o sério. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL